O campeão olímpico Wallace causou uma grande confusão na segunda-feira, quando postou fotos em um clube de tiro e abriu uma caixa de perguntas para os fãs. Uma dessas perguntas foi sobre se ele atiraria no presidente. Em resposta, Wallace criou uma enquete para saber o que os outros achavam disso, mas apagou o post alguns horas depois. Agora, é importante ressaltar que isso não é condizente com as ideias do esportista. Jamais tive a intenção de incitar a violência ou ódio, explicou ele mesmo em sua desculpa pública pelo incidente. O Cruzeiro e Sada Cruzeiro emitiram notas oficiais pedindo desculpas por esses acontecimentos indesejados e lamentando profundamente a publicação realizada por Wallace. Este foi o vídeo de hoje. Deixe seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!